Olá, pessoal. Vamos tratar na presente aula da Lei de Ação de Massas. É uma importante lei que rege os semicondutores. Ela é, na verdade, uma relação muito mais profunda do que aquela que a gente acaba aplicando para semicondutores. Vem da química, das reações entre compostos químicos ou entre partículas. Então, é uma lei de reações, na verdade, chamada Lei de Ação de Massas. Ela vem da química, mas aqui a gente vai tratar a sua aplicação direta para semicondutores. Sempre pensando no modelo parabólico de bandas de um semicondutor, onde você tem o mínimo da banda de condução EC e o máximo da banda de valência. E na banda de valência você tem os buracos, na banda de condução os elétrons de condução. De novo, aquelas relações de dispersão. As equações estão aí, você pode demonstrar isso aí, mas basicamente a densidade de estados. Aqui eu estou usando a letra ρ de condução e ρ de valência, que é para denotar a densidade de estados, que são números de estados disponíveis, por unidade de energia, por unidade de volume. Então, são já quantidades normalizadas. Veja só o seguinte, tá? A densidade de estados na banda de condução é dada por uma raiz quadrada da energia menos o mínimo, que é o valor de EC, menos o mínimo da banda de condução. Já a densidade de estados na valência, ela é o quê? O máximo daquele valor menos a energia do elétron naquela banda. Mas se eu colocar a energia do elétron como EV menos H cortado quadrado, K quadrado, sobre duas vezes massa efetiva, você vai ter essencialmente... O módulo da massa efetiva, desculpa. Você vai ter essencialmente, tanto numa banda quanto na outra, as bandas características como raiz quadrada da energia, só que no caso da banda de condução para elétrons e, no caso da banda de valência, para buracos. Nós queremos, então, determinar a quantidade total de elétrons e de buracos. Elétrons na banda de condução, buracos na banda de valência. É convencional utilizar a letra N minúsculo para determinar o número de elétrons por unidade de volume, ou seja, a densidade eletrônica na banda de condução. Então, é elétron do material, é o Nzinho. E o P minúsculo é a densidade de lacunas. Então, isso é uma notação convencional em semicondutores. N minúsculo corresponde à quantidade de elétrons por volume, por unidade de volume, e P corresponde à quantidade de buracos por unidade de volume. Então, vejam só. O que é a quantidade de elétrons que eu tenho por unidade de volume? Corresponderá a tudo que tiver na banda de condução. E esta, em termos energéticos, começa em EC. Por isso que a integral vai começar com esse limite inferior aqui, EC. Então, eu vou desde EC, que é o mínimo da banda de condução, até infinito. Densidade de estados na energia E na banda de condução. Probabilidade de ocupação por um elétron na banda de condução. Integrado sobre todas as energias. E aí você pode substituir aqui a densidade de estados, a função Fermi-Dir, etc. Que vai te dar a equação 7. Só lembrando, né? Banda de condução é aqui em cima. Quantos elétrons tem daqui para cima em energia? Eu começo a integrar daqui para cima. Eu vou multiplicar a densidade de estados. Quantos estados por nível de energia eu tenho, por unidade de volume, vezes a probabilidade de ocupação. Agora, quando eu vou parar o cálculo da densidade de lacunas, o que eu vou fazer é, partindo de EV, eu vou para baixo em energia aqui. Então, eu vou descendo em energia. É isso que eu vou fazer. E o que eu tenho que integrar? Eu tenho que integrar a densidade de estados começando daqui para baixo, para valores a menores energias do que EV. E a probabilidade de haver um buraco. Ou seja, 1 menos a probabilidade de ocorrência de um elétron, conforme a gente discutiu na aula anterior aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou integrar desde menos infinito até EV, tipicamente. Ah, mas as energias na banda de valência, elas não são lá desde menos infinito. Porque a banda termina em algum lugar em energias menores do que EV. Alguém pode afirmar. Assim como também alguém pode dizer, olha, mas a banda de condução ela é finita também. Ela termina e depois começa um gap e outra banda, eventualmente superior àquela. Tudo bem, tudo isso é verdade. Só que, para todos os fins, você pode fazer essa integral do número de elétrons indo a infinito aqui, e essa de lacunas vindo desde menos infinito, porque, efetivamente, essa função aqui, as funções probabilísticas, elas restringem grandemente o que acontece muito longe de EV e muito longe de EC. Na verdade, tudo acontece perto do potencial químico. Fora da região de energias longe do potencial químico aqui, para energias muito maiores que o potencial químico, ou para energias muito menores que esse valor de potencial químico, essas funções vão matar o valor da integral aqui, para valores, portanto, muito negativos em energia e muito positivos em energia. É por isso que não tem problema, isso simplifica na hora de tirar resultados analíticos, você pode, então, fazer indo de menos infinito até EV, aqui para o cálculo das lacunas. O que nós vamos calcular? A integral sobre todos os estados de energia abaixo de EV, a densidade de estados naquela energia, a probabilidade de ocupação por um buraco, ou seja, 1 menos a probabilidade de ocupar por um elétron, integrado sobre todas as energias. Vai te dar aqui a equação 8. Então, essencialmente, eu preciso integrar daqui até infinito. Eu sei que essa banda aqui um dia termina aqui, e essa banda um dia termina para cá. Se você olhar aqui, por exemplo, no caso específico do silício, olha só, essa banda termina aqui. Vai começar uma outra, aliás, já tem outra começando aqui. Mas acontece que, já vou antecipando, o potencial químico em um semicondutor, ele acontece no meio do gap. Então, para energias muito maiores do que um valor aqui no meio do gap, ou muito menores do que um valor no meio do gap, essa função probabilística vai para zero, ela rapidamente converge para zero. Por isso que eu não preciso me importar com o fato de que, olha, não efetivamente eu posso integrar até infinito, embora sabendo que a banda termine aqui, essa que eu estou expandindo em torno do mínimo. Terminou aqui, mas tudo bem, eu vou integrar até infinito, como se ela fosse parabólica para sempre. E aqui também, como se fosse parabólica para sempre. Essa que é a questão que está sendo colocada ali. Então, o que acontece? Essas equações 7 e 8, elas podem ser simplificadas da seguinte maneira. Primeiro, você pode, eu vou falar um pouquinho das integrais aqui, primeiro você pode trocar a sua energia por um parâmetro e-ec e deslocar nessa banda o e-ec chamado de outra variável, aí a sua integral vai começar de zero até infinito. E segundo, já que o valor desse é maior do que o potencial químico, essa exponencial é predominante sobre a unidade e é um número exponencial de um número positivo. 1 sobre exponencial de um número positivo vai dar um e na menos beta alguma coisa. E é nesse sentido que eu estou dizendo que essa função Fermi Dirac vira uma exponencial de um número negativo e que simplesmente mata as contribuições de energia muito grandes. Essa que é a questão. O mesmo acontece aqui, só que é o contrário, a partir de EV para baixo, em energias negativas. Bom, dito isso, um fato muito importante. um semicondutor intrínseco puro e eletricamente neutro, que é o que está escrito aqui, ele vai ter exatamente o mesmo número de elétrons que de lacunas. Isso é um fato que não pode ser modificado por uma questão de conservação de carga. se você arranca um elétron de uma banda e joga na outra, você deixou um buraco naquela banda e colocou o elétron na outra, na banda de condução, no caso. Tirou o elétron da banda de valência, jogou para a banda de condução, ficou um buraco lá, que é o mesmo que ter uma carga positiva naquela banda e uma carga negativa na outra, na banda de condução, já que eletricamente o material é neutro. Então, isso tudo se comporta como se você tivesse carga zero e, portanto, o número de elétrons intrínsecos é igual ao número de lacunas intrínsecas. Entendido aqui, elétrons são aqueles que estão na banda de condução, lacunas são aqueles elétrons ausentes na banda de condução que deixam efetivamente uma partícula de carga positiva e massa positiva, que a gente chama de lacuna. Eu ressalto esse ponto. Então, aqui, aquela história que eu estava mencionando, você pode mudar as variáveis para x igual a e menos ec na banda de condução e ev menos e na banda de valência e você vai cair nessas duas integrais aqui. O detalhe importante é que... O que eu ia mencionar? É que aqui você tem esse fato aqui, exponencial de beta ec menos mi. Essa quantidade aqui, tipicamente o mi, sabendo-se que ele está no meio do gap, ec menos mi é um número bastante positivo, de tal maneira que multiplicado por beta, que é um número positivo, faz esse exponencial ser bem maior do que a unidade. E esse x aqui, no mínimo, ele é zero, ele começa em zero, então essa exponencial é no mínimo 1, depois vai ficando maior. Então, o predomínio aqui da integral é esse termo aqui. Da mesma forma aqui, o mi é maior do que o ev, tipicamente em um semicondutor, então esse número é bastante positivo. Esse x, que corresponde a ev menos z, é um número que sempre vai ser positivo também, porque eu estou falando de energias menores do que ev. e aí você, a mesma lógica aplicada para esse lado de cá. Essas funções, portanto, elas podem ser feitas de tal maneira a desprezar esse 1, e aí você fica com 1 sobre essa exponencial. Você note que essa parte da exponencial aqui já virou uma constante de integração que você pode sacar fora da integral. E sobra, então, uma integral de raiz de x e elevado a menos beta x. É basicamente isso que sobra. Dá para fazer uma nova mudança de variáveis, a verdade é essa, aqui tem essa explicação, mas dá para fazer uma nova mudança de variáveis, se você quiser. Mas de tal maneira que, efetivamente, essas integrais aqui, olha, vão corresponder a... Essa constante vem para fora com um sinal e elevado a menos beta e c menos mi. Aqui vem um e na menos beta mi menos ev, para cá. essencialmente, é importante dizer o seguinte, aqui está de zero a infinito, na mudança de variáveis, acontece um... o dx é menos de, só que nos limites vai de infinito até zero. Então, faltou um menos nessa equação aqui que permite inverter os limites de integração. Então, a equação 10 aqui tem um pequeno erro, que é esse infinito está aqui no lugar de zero e zero no lugar de infinito. Se você fizer a troca de variáveis adequadamente, você vai perceber isso. Isso é uma pequena incorreção por um fator menos que faltou na equação. Mas, essencialmente, veja só que a integral, tanto no caso da equação 9, quanto no caso da equação 10, fica sendo uma integral de zero a infinito. Raiz quadrada de x, ou 1, foi jogado fora, tanto aqui quanto aqui, as constantes foram jogadas para fora, você vai ficar com raiz de x elevado a beta x. Isso eu vou chamar de c, uma constante c, que depende da temperatura, via variável beta. Então, c de t. E na menos beta, e c menos mi, para o caso da banda de condução. E na menos beta, mi menos ev, para o caso da banda de valência. Fica bem claro aqui, se você jogou fora o 1, essa exponencial fica 1 sobre ela, aí, passando para cima, fica e na menos beta, mi menos ev, e aqui fica e na menos beta, e c menos mi. As integrais ficam exatamente iguais, só que a constante multiplicativa adicional aqui depende da massa efetiva na banda de condução para os elétricos, e da massa efetiva de buracos para as lacunas na banda de valência. Então, aqui, olha só. Resultado, isso aqui tem valor analítico, é uma integral conhecida, ela vale raiz quadrada de π sobre 2, KBT na 3 meios, então, note que a dependência do número de elétrons com a temperatura, assim como a dependência do número de lacunas com a temperatura, esses dois números têm que ser iguais em qualquer temperatura, ela já tem um fator T elevado a 3 meios, vezes uma exponencial que depende do inverso de temperatura. Então, se você jogar a temperatura para zero, essa constante vai para zero. Se você jogar a temperatura para zero, o beta vai para infinito, e o próprio C de T já dá um jeito de tornar essas integrais nulas. essas integrais aqui, o que significa que N igual a zero, P igual a zero. Isso significa que em temperatura nula, aquilo que nós já devíamos saber por intuição, em temperatura nula, não há energia térmica para promover elétrons de uma banda para outra, e você vai ter N igual a P igual a zero, não tem elétrons nem buracos. Então, o efeito térmico em um semicondutor, ele é benéfico no sentido de condutividade, ele vai promover partículas carregadas, elétrons livres na banda de condução, deixando lacunas livres na banda de valência. Bom, agora veja só o seguinte, quanto vale o potencial químico? Eu estou falando que o potencial químico é no meio do gap, mais ou menos no meio do gap, e eu estou, inclusive, fazendo já aproximações nas distribuições de Fermi Dirac, na estatística de Fermi Dirac, jogando ela como se fosse uma distribuição de Boltzmann, aproximadamente, mas ainda eu não sei quanto vale o potencial químico. Então, o que nós temos que fazer efetivamente para descobrir o valor de Mi? Uma solução possível é a equação que diz que, por conservação de carga, o número de elétrons intrínsecos é igual ao número de lacunas intrínsecas. Então, essa é a ideia. Ni igual Pi. Se você igualar essas duas quantidades, isso igual a isso, vejam só, os fatores 2π cancelam, 2π² aparece dos dois lados, deixa eu voltar aqui, esses fatores de 1 sobre 2π² se cancelam, o c de t, que é uma integral lá, que deu aquele valor dependente de t elevado a 3 meios, cancela, porque aparece dos dois lados, sobram apenas as massas efetivas elevadas a 3 meios, e a exponencial de menos β EC menos Mi aqui, do outro lado, E na menos β, Mi menos EV. É uma equação, deixa eu simplesmente resolver essa equação, ou, se você quiser resolver essa equação, o que é que você faz? Você simplesmente toma o logaritmo dos dois lados, toma o logaritmo dos dois lados, e aí você vai ter como resposta a equação de número 13. Isso não é nada complicado de fazer, isso é bem simples de resolver aqui. Então, veja só, eu vou escrever aqui no quadro e já discutimos um pouco mais, você vai ter mc elevado a 3 meios, é a massa na banda de condução a 3 meios, e elevado a menos β, EC menos Mi, igual a m dos buracos, elevado a 3 meios, todas as outras constantes, você perceba, foram embora, são todas iguais. Exponencial de menos β, o potencial químico, menos EV. essa é a equação que sobra aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, fazer uma transição, para que a gente possa, então, discutir um pouco mais aqui. Vamos lá, não sei se está dando para ver aqui. Essa é a equação que eu tenho. Então, eu posso simplesmente jogar esse exponencial para o lado de cá, e aí nós vamos ter, é multiplicar ela por E na beta, mi, menos EV. Então, nós vamos ter exponencial de beta, mi, menos mi com menos mi, dá um fator de 2, então, duas vezes mi, menos EC, e na hora que eu joguei esse cara para o lado de cá, ele vai ficar menos EV. Creio que é isso. Simplesmente, eu vou multiplicar toda a equação, estou multiplicando toda a equação por E elevado a beta, mi, menos EV. Então, se eu jogar para cá, veja só, eu posso colocar o fator mi em evidência, eu vou ter um fator de mi aqui, menos com menos, um fator mais, dá duas vezes, o menos EC, que já estava aqui, e o menos EV, que eu vou multiplicar para cá, e essa exponencial soma. Igual, veja só, massa do buraco dividido pela massa do elétron de condução elevado a 3,5, já que posso dividir toda a equação por MC. E aí, para resolver essa equação, você toma o logaritmo, o ln dos dois lados, então, ln dos dois lados, ln em toda a equação aqui, vai te dar o quê? Beta, vezes 2.000, menos, EC, menos EV, igual o ln de razão entre as massas efetivas, só que esse fator 3,5 passa para frente, a propriedade do logaritmo, que diz que o logaritmo tem uma quantidade exponenciada, que você pode jogar o expoente para frente do logaritmo. E aí, pronto, você vai achar que o potencial químico vai corresponder a essas duas quantidades jogando para o lado de lá, elas vão ficar EC mais EV sobre 2, já tenho que dividir por 2, e o beta vai aparecer dividindo essa quantidade aqui, e dividindo também por um fator de 2, só que note que dividir por beta é a mesma coisa que multiplicar por KBT, então, você vai ter 3 quartos de KBT ou LN da razão das massas. É isso que vai acontecer, ou seja, o potencial químico em um semicondutor, ele muda à medida em que a temperatura muda também. Eu vou lá para os slides, acho que fica melhor de discutir isso aqui. Isso é muito importante que a gente perceba. Os... os valores do potencial químico, eles se alteram de acordo com a equação 13. Informações úteis que eu posso extrair dessa equação. Veja só, se o elétron e o buraco têm a mesma massa efetiva, LN de 1 é zero. Então, o potencial químico não muda com a temperatura. Se, por um lado, a massa do elétron ela é maior do que a massa dos buracos, acho que eu troquei um sinal aí em algum lugar, mas, enfim, na demonstração aqui. É porque eu inverti na equação aqui alguma coisa, mas tudo bem. Se você tiver as massas diferentes, a questão é essa, se você tiver as massas diferentes, aí esse caso vai corresponder então a um deslocamento da do potencial químico. E é um deslocamento linear, né? Vai ser o quê? Um valor por mi zero mais uma constante vezes temperatura. Então, o potencial químico em um semicondutor ele se desloca em função da temperatura. Agora, esse deslocamento se dá em um sentido se a massa do elétron é maior que a massa do buraco e no outro sentido se a massa do buraco é maior que a massa do elétron. Outro ponto importante que eu posso extrair de informação aqui é que em temperaturas muito baixas ou melhor em temperatura zero aonde que está o potencial químico? Exatamente no ponto médio entre o mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência. Eu tenho temperatura zero esse termo vai embora o que é que nós vamos ter é essencialmente isso, né? Nós vamos ter a soma de dois números divididos por dois ou seja, o ponto médio é isso que nós sabemos que acontece no semicondutor em temperatura nula. Por outro lado veja só a lei chamada lei de ação de massas num semicondutor intrínseco ela é dada pelo produto N vezes P é o produto NP então aqui onde está o potencial químico nós tiramos a partir do fato de que o semicondutor intrínseco é eletricamente neutro e esse produto e esse número aqui tem que ser igual a esse então eu acho quanto é o valor do potencial químico uma vez que eu achei qual é o valor do potencial químico eu posso agora tirar uma consequência importante que é o produto N vezes P o produto dessas duas coisas aqui corresponde ao número de elétrons intrínsecos ao quadrado porque eu sei que Ni é igual a Pi então isso vai dar um produto Ni quadrado que vem como eu falei de uma lei química chamada lei de ação de massas a quantidade de um reagente vezes a quantidade do outro igual a uma constante aqui nesse caso e essa constante é a constante intrínseca do material então nesse caso se você fizer o produto N vezes P você vai encontrar uma vez que agora você sabe quanto é o potencial químico inclusive você sabe quanto vale você pode multiplicar essas duas coisas e você vai chegar à conclusão seguinte o produto NP ele depende essencialmente de um fator T ao cubo esquecendo todas as constantes que tem aqui T ao cubo vezes a exponencial de menos EG sobre KBT ou seja o produto NP mensura para a gente quantos elétrons vezes buracos tem no material cuja raiz quadrada me dá o número intrínseco que é a chamada lei de ação de massas então veja só quanto maior é o gap dada uma temperatura se olhar se olhar só para o fator exponencial que é o que predomina geralmente quando você tem funções a menos que T seja muito pequena ou seja perto de zero se você tem temperaturas não tão pequenas assim o termo predominante é esse exponencial aqui perceba o seguinte quanto maior é o gap menor é o produto NP para uma dada temperatura e esse número é o que diferencia um isolante de um semicondutor a ideia para um isolante é muito similar em termos de análise de quantos elétrons eu vou ter na banda que estaria desocupada em T igual a zero quantas lacunas eu teria na banda de valência é a mesma coisa o que diferencia uma situação da outra é a energia do gap e esse valor está em uma exponencial a razão entre a energia do gap e a temperatura via esta regra aqui ela vai governar quantos elétrons e buracos eu vou ter numa determinada temperatura T e quanto mais obviamente que mais condutivo é o material que eu esteja considerando se eu olhasse só para isso aqui esquecendo todo o resto eu chego à conclusão de que o germânio tem um gap menor do que o do silício e ele deve ser portanto mais condutivo na sua forma intrínseca ou mais condutor na sua forma intrínseca do que o silício o germânio é mais condutor do que o silício por quê? porque o gap é menor do que o do silício e o fato é que experimentalmente nós sabemos que a condutividade DC do germânio é ordem de grandeza maior do que a do silício claro que tem outros efeitos importantes aqui as massas efetivas etc mas preponderante tem tempo de colisões na lei de condutividade de Boltzmann ou na expressão de condutividade de Boltzmann eu tenho massa efetiva eu tenho tempo de livre caminho médio ou seja entre colisões eu tenho elas não são exatamente a mesma coisa mas vai eu estou considerando iguais tempo de livre caminho médio eu estou dizendo tempo de livre caminho médio tempo entre colisões o que eu estou dizendo é que a condutividade não depende somente do N ou do P no caso intrínseco eles são iguais então depende só disso depende da massa efetiva e depende do tempo entre colisões que é o tempo que o elétron tem ou o buraco tem para ser acelerado depende desses fatores também mas só olhando para esse fato nesta exponencial aqui eu já posso ou já tendo a considerar que o germânio é mais condutor do que o silício a condutividade do germânio deve ser maior porque vai ter a uma determinada temperatura mais portadores livres porque o band gap é menor veja que se o EG tendesse para zero essa exponencial tenderia para exatamente um a uma dada temperatura finita e você teria um crescimento com T ao cubo mas como o gap ele influencia se você olhar fixa a temperatura varia o valor do gap essa exponencial ela cai com o valor do gap e caindo com o valor do gap de forma exponencial significa menos portadores livres quanto maior é o valor da energia associada ao band gap essa energia que eu preciso vencer para promover elétrons da banda de valência para a banda de condução deixando lacunas lá naquela banda de valência isso é uma coisa muito importante a lei de ação de massas ela diz exatamente isso que o produto NP é igual a quantidade do NI intrínseco ao quadrado então o que eu posso fazer se isso aqui é uma lei universal do semicondutor eu posso tentar manipular o número de elétrons e o número de buracos por efeitos de dopagem então o efeito de dopagem é em essência você começar a acrescentar um tipo de portador ao material de modo a mudar o N e o P a mudar um deles você pode alterar o número de elétrons ou o número de buracos no material de tal maneira a fazer N vezes P igual a uma constante esta é a chamada lei de ação de massas essa é a famosa lei de ação de massas agora para entender um pouquinho a lei de ação de massas dessa forma de produto N vezes P igual a NI quadrado eu tenho que lembrar o seguinte no material intrínseco eu sempre vou ter o mesmo número de elétrons e de buracos porque essencialmente o material é eletricamente neutro acontece que o produto N vezes P é uma constante ao quadrado é o NI quadrado que é o mesmo que o PI quadrado isso significa que se por alguma ação você aumentar drasticamente o N tirado o equilíbrio de um material intrínseco aumentar muito o N isso vai fazer com que o P diminua no caso de você fazer uma dopagem eu estou falando da ação externa como dopagem digamos que você faça o N muito maior do que o P o produto tem que permanecer constante de tal maneira que o produto NP seja igual a esse NI intrínseco do material isso é uma coisa muito importante no semicondutor para avaliar os processos de dopagem no material intrínseco a contribuição a corrente elétrica se dá em quantidades iguais de elétrons e de lacunas é claro que a massa efetiva é diferente dos dois mas em termos de número de partículas que estão transportando corrente você tem o mesmo número de elétrons que de lacunas que é uma propriedade da neutralidade do material se no entanto você de alguma maneira faz o processo chamado de dopagem ou seja você dá um jeito de aumentar o N e em contrapartida diminuir o P automaticamente você vai fazer com que o número de elétrons contribua mais em número do que as lacunas e vice-versa se você tem um jeito de aumentar muito o número de lacunas você pode diminuir drasticamente o número de elétrons dentro do material esse processo de dopagem é muito relevante aqui então a próxima discussão que a gente tem que ter é sobre os efeitos de dopagem a dopagem é um processo de incorporação de impurezas no material a gente sabe que as impurezas elas afetam a estrutura de bandas não sei se tem uma figura aqui em algum lugar eu não coloquei aqui ainda mas ela é uma introdução de impurezas no material de tal maneira a criar estados dentro do gap e esses estados eles estão ou vazios ou ocupados essencialmente a dopagem vai afetar as propriedades de transporte do semicondutor bom como essa discussão a respeito de dopagem ela tem que ser um pouco mais longa eu vou eu vou tentar parar essa aula mais ou menos por aqui então na próxima na sequência eu creio que a gente possa discutir então os efeitos de dopagem do semicondutor essa é a ideia então na próxima eu discuto com maiores detalhes o efeito de dopagem o que a dopagem faz no material semicondutor um ponto importante é que eu queria mencionar é que no produto n vezes p isso aqui é igual a uma constante intrínseca ao quadrado porque se você colocar tentar entender um pouquinho mais da lógica da lei de ação de massas aqui na história de que o produto é constante e se você tiver isso aqui um número intrínseco você pode escrever assim n ou p p igual a ni quadrado dividido por n por que que isso aqui acontece? por que que se você aumentar muito n o p vai diminuir? então você pode pensar o seguinte você tem lá a sua banda de condução do material em função de k de energia em função de k no mundo intrínseco se você tiver uma lacuna é porque você tem um elétron aqui se tiver outra lacuna aqui é porque tem outro elétron aqui no mundo do material intrínseco ni igual pi você tem essa quantidade aqui em números iguais a neutralidade elétrica do seu material faz com que isso deva acontecer agora digamos que por algum mecanismo esse mecanismo vai ser a dopagem você tenha introduzido muitos elétrons aqui na verdade você vai introduzir níveis próximos aqui e quando se fala muitos é muitos comparado com o número intrínseco do material ou seja você vai fazer um n de dopagem que eu vou chamar simplesmente de n bem maior do que o ni ordem de grandeza maior o que você vai fazer você vai promover esses caras aqui para a banda de condução você vai colocar níveis aqui no gap de tal maneira a representar vou representar assim muitos elétrons da dopagem aqui foram colocados nessa banda de condução então eu joguei vários elétrons aqui por efeito de dopagem só que o processo que eu fiz para ter essa dopagem chamada assim do tipo n que produz elétrons ela não colocou lacunas adicionais o que é que vai acontecer bom no mundo intrínseco o que está acontecendo dentro do material é o seguinte embora a gente diga olha tem um ni médio e tem um pi médio que são iguais e cada vez que eu faço a criação de uma lacuna eu estou simultaneamente criando um elétron na banda de condução o que acontece de fato é o seguinte olha termicamente um elétron veio daqui e foi ativado e veio parar nessa banda então o que que ele aconteceu ele deixou um buraco aqui então houve um processo de ativação térmica mas em algum momento também eu posso ver o processo que um elétron que estava aqui ele enxerga uma lacuna daqui e pronto eles recombinam então você tem um processo de recombinação isso está acontecendo o tempo todo tá você tem processos em que um elétron encontra eu vou representar assim encontra uma lacuna e produz sei lá vibrações fônons ou outra coisa que seja fônons então eles recombinam houve uma recombinação desapareceu esse par ou o que pode acontecer é o processo no sentido contrário essa é uma reação de ida e volta então está acontecendo o tempo todo lá um par foi criado daqui a pouco outro recombinou outro foi criado mas na média você tem lá uma estatística associada na média o que acontece isso aqui em equilíbrio o número de elétrons e o número de lacunas é igual ao material intrínseco então isso aqui é o material intrínseco são iguais está toda hora acontecendo isso uma hora um cara vai para lá um elétron deixa um buraco aqui e vai para a banda de condução em outro momento um recombina e volta e aí você deixa de ter a lacuna aqui e deixa de ter o elétron aqui então o processo de recombinação ou de aniquilação poderia dizer assim também aniquilação de um par elétron um processo possível quando o gap é direto de recombinação é a emissão de luz emissão infravermelha ou luz visível ou enfim em algum lugar do espectro só que quando você introduziu a dopagem o que vai acontecer é que agora tem muito mais elétrons imagine que espacialmente no material tem lacunas intrínsecas alguns elétrons intrínsecos espalhados é uma densidade por unidade de volume mas agora você colocou muito mais elétrons então se você pegar um voluminho infinitesimal não precisa ser infinitesimal você pega um delta v do material antes tinha lá digamos uma lacuna um delta v do material tinha uma lacuna e um elétron ou nenhum elétron digamos porque o elétron estava num infinitesimal vizinho aqui né num delta v vizinho eles se separaram nesse processo o elétron andou a lacuna também e aí estava assim isso está distribuído no material o intrínseco tem valores pequenos agora você faz o seguinte você coloca muitos elétrons aqui no material muito mais do que tinha intrínseco opa um desses elétrons aqui ele enxerga essa lacuna e recombinou e aí essa lacuna deixa de existir para o ponto de vista de lacunas que só só tinha a quantidade intrínseca originalmente perder uma duas ou n comparável com o valor de pi é significativo mas para o elétron que recombinou não faz muita diferença do ponto de vista do número total n por que que isso não faz diferença porque eu tinha poucas lacunas aqui se todos os elétrons da banda de condução que vieram do material dopante recombinarem com essas lacunas você vai perder aqui alguma coisa da ordem intrínseca você vai perder ni elétrons dentro desse n você vai ter n menos ni elétrons mas lacunas você vai ter zero você teria zero claro que isso não acontece a lei de ação de massas implica isso aqui implica essa relação aqui vai ter zero lacunas e infinitos elétrons livres mas assim olhando grosseiramente agora é muito mais provável a lacuna ser ocupada e aí o número de lacunas vai baixar drasticamente por causa desse processo olha tem muitos elétrons mais agora em torno de uma lacuna de tal maneira ocorrer essa recombinação e para fins do número total de elétrons isso não faz muita diferença o delta n que aconteceu aqui delta n eu vou ter n menos um delta n agora o número de lacunas o delta de lacunas vai ser igual ao delta n uma recombinação corresponde a isso esse delta de lacunas pode ser da ordem é melhor colocar assim da ordem do PI ou da ordem do N ordem de grandeza do N então você praticamente que zera ou diminui drasticamente o número de lacunas mas para o número de elétrons que agora eles são induzidos ou eles são entregues eles são providenciados pela dopagem isso não tem quase efeito nenhum rigorosamente falando é isso que acontece no material se você aumentar muito o número de elétrons por um mecanismo externo como é a dopagem o número de lacunas vai despencar é claro dopagem tipo N dopagem colocando elétrons no material o contrário vai acontecer se você dopar o material com lacunas se você colocar muitas lacunas os poucos elétrons que estavam aqui alguns vão enxergar muitas lacunas vão recombinar para o número de lacunas total agora não faz tanta diferença mas elétrons vai reduzir drasticamente e essa relação aqui que é a chamada lei de ação de massas vai governar o processo ou quase todo o processo associado à chamada dopagem do semicondutor bom encerro esta por aqui até a próxima